Maravilha Vai ter forró na casa do Bill Você vai ver, vai ver o que nunca viu Linda morena com a saia bem rodada Dá uma rodopiada que machuca o coração E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho Mas não passo o pé pela mão E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho Mas não passo o pé pela mão Vai ter forró na casa do Bill Você vai ver, seu domingo, o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill Você vai ver o que nunca viu De madrugada o forró tá animado Já tem cabo embriagado que não sabe nem dançar E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho Pra morena me olhar E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho Pra morena me olhar Vai ter forró na casa do Bill Você vai ver, vai o que nunca viu Vai ter forró, vai na casa do Bill Você vai ver, vai ver o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill Você vai ver, vai ter forró na casa do Bill Você vai ver, vai ver o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill Você vai ver, vai ter forró na casa do Bill Você vai ver, seu domingo, o que nunca viu Que maravilha Boa, bicho Boa, seu domingo É uma honra, viu É divino Pra mim é divino Não, rapaz, é o divino É o divino É, é a honra, mãe É, é a senhora